Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo, dessa vez pra fazer review de lentes Recentemente eu recebi 6 pares de lentes da loja Pinkcon E, né, irei fazer um review delas aqui Uma delas foi uma crazy lens que é essa que eu tô usando É uma lente assim muito louca, que nem o nome dela diz mesmo É uma lente, eu não sei o que que é, meio de gato, meio de lagarto, não sei Mas essa loja tem um monte dessas lentes muito doidas Tem aquela toda branca, uma toda preta, a esclera, se eu não me engano E é super legal As outras assim são mais comunzinhas, mas também são bem bonitas Eu espero que vocês gostem E, nessa lojinha tem um cupom de desconto pra vocês Se vocês usarem o código A246800 Vocês vão conseguir um desconto de 5 dólares em cada lente Então assim, quando vocês forem fazer a sua compra Lá, quando vocês forem confirmar tudo, né No carrinho de compras Vocês pegam e colocam esse cupom lá, esse código, né Lá na aba cupom E daí vocês vão ter desconto Enfim Eu espero que vocês gostem E sem mais delongas Vamos fazer o review das 6 lentes da Pinkpot E aí Tchau. 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 Tchau.